Porra, minha aliança é o mídia, porra, minha aliança é o mídia, minha aliança é o bumbum, é, caralho, o chorão tá aqui, valeu, meu povo, ó, eu tô com caramba, ai, ai, valeu, o que é que você, o que é que eu me quero, minha aliança é o mídia, porra, estamos aqui na aliança, Diz pro caramba o famoso mulequinho, caralho, pera, que eu achei, dá pra rodar, meu filho, pega, 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 joga, 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 vai, Pega, joga, 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 jog Não vai parar de comer, não!